Diversos amigos, mestres, professores, essa semana me escreveram perguntando como eu fazia para ter velocidade nas minhas técnicas. É todo um processo de redescobrimento de si mesmo, é todo um processo de observação daquilo que é fundamental. Comecemos a falar do Hará. No Hará nós temos quatro tipos de respiração que são básicas. O elemento fogo, nós inspiramos com o Hará contraído e expiramos com o Hará também contraído. O segundo é o elemento água, ele é exatamente o contrário. Nós inspiramos com o Hará relaxado e expiramos com o Hará também relaxado. O elemento ar pode ser um pouco mais devastador. Ele chega violento, ele inspira com o Hará contraído e expira com o Hará relaxado. Em geral as técnicas de espada estão baseadas no elemento terra. Nós inspiramos com o Hará relaxado e expiramos com o Hará contraído. Aqui nós vamos falar especificamente da ideia da velocidade ou um princípio que pode ser observado para se chegar até a velocidade. Cada tipo de saque possui a sua característica, o seu ângulo, a sua postura corporal. Obviamente que aí, neste processo, implicam músculos, tendões, toda uma fisiologia postural que vai fazer uma diferença. Comecemos a falar primeiramente da mão no momento do saque. Existem alguns erros que são muito básicos, como segurar forte assim, ou assim, ou aqui. É muito importante a distância ou a forma como nós vamos aproveitar o ângulo do nosso braço, ou mesmo esse movimento do cotovelo, da extensão do braço. nós devemos ver Sukká como um pássaro. Se você segura ele muito forte, você sufoca. Se você segura ele muito, de maneira muito leve, ele voa. Comece a pensar o dedo, o Yayubi. É ele quem faz a pressão para que exista um encaixe da mão no momento do desloque. Eu não posso fechar esse dedo. Se não, eu estarei sufocando toda a minha energia, que tem que ser fluida. Ela não pode ser estagnada. Outro detalhe de um erro muito comum é o dedinho. As pessoas colocam aqui e apertam o dedinho. Obviamente que vai bloquear toda a sua energia. Vai bloquear toda a sua técnica quando ela tem que fluir, partindo desta parte até o final. Destacaremos dois detalhes importantes. Mão esquerda e mão direita. A mão esquerda é o fundamental e a mão direita é o essencial. O fundamental nos leva o essencial. Isso quer dizer que na técnica da espada japonesa, a mão esquerda é a que faz a força e a mão direita apenas desenha um corte. É comum nos equivocar nos colocando demaciada força na mão direita. Força e pressão devem ser trabalhados na medida exata. Sayabuki. Mão esquerda deve trabalhar em conjunto com a mão direita. Se eu tentar simplesmente sacar com a mão direita, o espaço não favorece o resultado. Possivelmente, se é uma katana verdadeira, uma shim ken, vamos danificar a sayabuki. Mão esquerda e mão direita devem trabalhar juntos. Se nós observarmos nesse detalhe os ângulos do cotovelo, nós vamos ver que facilmente nós podemos bloquear toda uma ação da energia corporal e da força. A energia surge na base da coluna, ao ombro, ao cotovelo e à mão. Esse percurso não deve ser interrompido, muito pelo contrário. Ele deve fluir naturalmente. Assim, a mão esquerda deve favorecer um ângulo específico para que a mão direita seja confortável e esteja em uma posição confortável para terminar o movimento que foi iniciado. Se você começa a observar esses pequenos detalhes, você vai melhorar muito a sua técnica.